Bom dia pessoal, bom dia, com esse alto astral da feira dos agricultores e ecologistas de Porto Alegre. Fazendo festa de São João, gente, a feira tá toda com bandeirinhas, é um astral que a gente não tinha vontade de sair daqui. Eu já fiz as minhas compras, já deixei no carro, porque agora a gente encerrando aqui tem que tomar um café no banquinho, ou passar na lancheira, tomar um suco. Mas eu quero tratar aqui com vocês três pontos muito importantes dessa semana. O primeiro foi a vinda da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Eu pude acompanhá-la muito de perto, desde o aeroporto. Pude sugerir que fôssemos no mercado público de Porto Alegre. E lá estivemos com ela na quinta-feira. Lá no mercado público, que o prefeito dessa cidade continua tentando privatizar a gestão dele. O prefeito da cidade já tirou a sala do memorial do mercado, que ali tem muita história. E tem como privatizar o outro prefeito, um artesano, não conseguiu, por causa do patrimônio imaterial que representa aquele mercado, as práticas religiosas, o mix de alimentação, os costumes, a antiguidade de cada uma daquelas lojas, daqueles comércios, tudo isso vai ser protegido. E a gente conseguiu que a ministra anunciasse 4,9 milhões lá no mercado público, para terminar o piso, que é isso que independiu. O que fazer foi a prefeitura, parte do esgoto, que ainda tem problema lá, hidráulicos, problemas hidráulicos importantes. Vamos dar uma saída no sol, o sol está mais bom, secando a casa, por tanta gente que perdeu tudo pelo ciclone, né? Acho que aqui tirei um pouquinho o rosto do sol, tá bem? Então, e a ministra Margarete também fez uma reunião maravilhosa sobre a lei Paulo Gustavo. Essa lei, até agora, início de julho, os municípios, o Estado já colocou seu plano de ação, está trazendo só para o Rio Grande do Sul, 196 milhões para a cultura, 70% para o audiovisual, 30% para as outras artes. Porque esses recursos da Paulo Gustavo, nosso querido Paulo Gustavo, artista, maravilhoso, que morreu na Covid-19, foi conquistada pelos fazedores de cultura do Brasil inteiro. O fundo do audiovisual, que o presidente Bolsonaro queria botar no caixa único, vai ser, vetou a lei Paulo Gustavo, pegou esse fundo do audiovisual, 3,8 bilhões, e está distribuindo no Brasil inteiro, e o Lula garantiu na transição. E agora, os municípios, estados, que já colocaram o plano de ação, já vão receber o dinheiro. E agora eles têm que fazer reuniões plenárias, discussão, para fazer os editais, para ver para quem, como e quais projetos serão contemplados. Presta atenção, quase 200 milhões no Rio Grande do Sul. Olha os cachorrinhos agora, eles têm que fazer um audiovisual aqui. Isso é literalmente um audiovisual, não. Audiovisual tem que ter um produto audiovisual. Esses cachorrinhos tinham que estar gravados, se transformar num pequeno vídeo, daí é o produto audiovisual. Então, gente, quase 200 milhões da Paulo Gustavo. Vocês acham que os jornais deram? Pequenininha, assim, ó. Mas, como mais de 400 pessoas reuniram na OSPA. Né, Lelena? Estamos indo lá no café agora, daí, o Mário. Ah, boa. Em seguida, estamos indo para lá. Então, mas transmitimos ao vivo pela nossa página. Quem quiser ouvir, assiste ali no Face. Disse ontem de manhã, estamos divulgando, estimulando os municípios, mas, principalmente, cada município tem que fazer o seu plano da cultura, o seu conselho de cultura. Tem que ter uma coordenadoria ou uma secretaria de cultura e tem que ter um fundo. É uma conta, gente. Não é tão difícil assim. É uma conta que é o fundo da cultura no município para receber o dinheiro direto do governo federal. É dinheiro direto, quase 4 bi. E aí, no segundo semestre, vem Aldir Blanc 2. Nós teremos 4 anos de Aldir Blanc 2, outro volume de recursos. Este é o governo Lula, cuidando de quem faz cultura, dando condição da produção cultural nesse Brasil, fortalecer, voar, florescer, garantir empregos, mas, principalmente, garantir o simbólico, estético, renovado, pensado, curtido por toda a população brasileira, porque esta lei, conquistada pelos fazedores, fazedores de cultura, é uma lei que exige que chegue-se nos circos circenses, do artesanato, nos quilombolas, nos indígenas, que tem a corte de raça, de gênero, mulheres. Então, é uma lei inclusiva da diversificação, da democratização dos recursos, da cultura e do direito à cultura. Gente, não é um orgulho? Não é uma emoção? Não é uma festa? A festa da democracia? Nesse mesmo tempo que a ministra estava aqui, o presidente Lula estava em Paris, discursando com os líderes do mundo, dizendo que desigualdade nunca mais. Fim da fome, fim da concentração de renda. Um discurso histórico que nós vamos colocar no nosso peixe. Discurso do Lula maravilhoso. Nós conseguimos, amor. Viu o que está rolando da nossa maravilhosa, distribuindo um panfete, buscando um catarro, fazendo um tipo de caramba, para nós que são os matórios. Da Master Tiburi? Não, é a nossa galuxa aqui, que está trabalhando lá no meio daquele bolso línio, lá da TV 2.4. Ah, a TV 2.7. Não. A TV 2.7. A TV aqui mostra que deixa a línio aqui. É o canal 2.0. E ela está lá no meio, então está digita pelas cobras. e ela colocou todas as caixinhas do trompeto e como eliminar o estampo direito. Uma cartilha. Opa! Que legal. Vamos olhar. Tem que chegar nas suas mãos. Vamos, tem que chegar. Vamos ver. Beijo. Beijo. Então, aqui na feira é isso, é a interlocução. É a igreja. É a interlocução, né? E a gente, então, viva a cultura, fecha o tema da cultura para a gente entrar um pouquinho, além do mercado público, que nós seguimos na luta, com a privatização. E eu vim para a camiseta do DMAI, porque essa semana nós fizemos mais uma representação ao doutor Geraldo da Camila. Uma representação demonstrando que o prefeito de Porto Alegre está intervindo no DMAI ao não fazer concurso público, ele está perdendo receita. Receita. Sabe o que é receita? É fuga d'água, pessoas que não pagaram a conta, não estão indo deligar, ou desligar, ou negociar, não estão atendendo, fecharam os postos de atendimento. O DMAI está perdendo investimento no saneamento do Banco do Brasil, ou da Caixa Federal, tendo projetos, o DMAI não pega, porque o Mello está encaminhando a privatização. E nós estamos lutando junto com o Cores do Simpa, que é o Conselho do DMAI, no Sindicato dos Municipais e Municipais, denunciando ponto por ponto das irregularidades, porque quem está pagando essa conta é a população. A população que fica sem água, a população que não tem as bombas funcionando, o antigo débito que está no DMAI, e aí alaga a população que ainda tem esgoto misturado e a gente não saiu ao Gaíba. Quem está pagando essa conta? Nós! E quem está fazendo esse crime? Mello. Prefeito Mello e Prefeito Marquesan. O Tribunal de Contas tem que agir como agiu agora nos contratos temporários. Como vocês viram nas notícias, eu estou sempre informando a minha denúncia que os contratos temporários, uso abusivo de contratos temporários, Porto Alegre no Rio Grande do Sul será auditado, será investigado. Então, gente, DMAI é nosso. A água é um bem público, é um bem necessário à vida. Ninguém pode transformá-la em mercadoria. E aí, por fim, a nossa querida cena ecológica. Porque as maldades do Prefeito não terminam. A discussão com o seu secretário, Cássio Progildo, que quer fazer uma lei das feiras, hoje essas feiras, elas estão ligadas à lei dos ambulantes. Está certo? Amor fazer a lei das feiras. Só que as feiras, os vários lugares, lá da Tristeza, aqui da André Foster, que é aqui em Petrópolis, esta feira, todas as feiras ecológicas de Porto Alegre estão organizadas no Conselho de Feiras. O Conselho de Feiras tem reunião ordinária, discute, faz proposta, tentou diálogo, tentou diálogo, tentou diálogo, o governo quer interferir na gestão. É ele que quer decidir quem entra nas feiras, isoladamente. É ele que quer dificultar os agricultores que não são de Porto Alegre e vivem bem aqui. Os agricultores de Porto Alegre, os agricultores de Porto Alegre, têm espaço tranquilo. Mas o Cássio quer botar umas traves em quem vende via mão. É o Dourado do Sul que traz produtos que não têm em Porto Alegre. Então está um embate muito forte e essa semana que o Cássio Trogildo, secretário de governo que está respondendo pela agricultura na zona rural, emitiu uma resolução. Ele fez a lei. Ele fez a lei contra a vontade dos ferrantes e das ferrantes. Essa revolta está hoje aqui em cada ferrante e feranta. Ferante? Mulher. Eu acho que não é feranta, né? se insurgindo contra a desrespeito da intervenção do governo municipal, do governo prefeito dela através do seu secretário, Cássio Trogildo, na gestão das ferras. Então, em vez de fazer de maneira participativa, colaborativa, que é o estilo em reunião, ele disse isso para Cássio Trogildo. faça com eles, construa com eles e elas. Eles têm história, eles têm anos e anos e anos, nos anos 60, essas feiras, 60, na resistência, cuidando da saúde das pessoas e do planeta. é a chamada da Cássio Trogildo. Então, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui também para defender as feiras orgânicas da cidade de Porto Alegre, que não são só de agricultoras e produtoras de Progredo. Porto Alegre, hoje, comprei arroz aromático dos produtores de via mão do assentamento dos filhos de Cepé. Comprei, olha só, farinha de arroz. Atenção, anota aí. Quem é que gosta de fazer pão, você sabe que eu adoro fazer pão. Quem gosta de fazer pão, vai no Super e compra farinha. Sabe que não compra farinha com menos cinco reais. A farinha integral, aquela multigrão, está sete reais. A integral está seis reais. É ou não é? Sabe por quanto eu comprei a farinha de arroz? E integral aqui de via mão, aqui na feira, cinco reais. Cinco reais. Amanhã, meu pão vai ser de farinha integral de arroz. Acompanha. Então, valorizem as feiras, gente. Valorizem. Comprem, saiam. A gente sai assim curado na alma. Evitem os pacotes de supermercado. Eu vim com a minha própria sacola. Venham à feira. Escolham. Ah, é mais caro. Pô, escolhe aqui, ali, vai compondo. É mais caro, mas é mais saúde na nossa mesa. Fugimos dos venenos, fugimos do câncer, fugimos de uma série de doenças que estão assentando os nossos corpos por causa da comida com veneno. Está bem? Muita alegria estar com vocês. Curtam e compartilhem essa live. Espalhem, espalhem, espalhem as boas novas e as lutas. Porque nós estamos mudando o Brasil com o Lula. Só se nós tivermos fortes, presentes, protagonistas, participantes. Vocês viram que essa semana o Banco Central não baixou juros. Ontem eu ouvia na rádio que aqui no Rio Grande do Sul, no primeiro, segundo trimestre, mais uma vez o PIB foi negativo. E aí o representante das indústrias dizia o quê? O problema são os juros altos. É isso que o representante das indústrias disse na rádio. Eu vim escutando ontem voltando de Nova Santa Rita. E o Lula está brigando com o Banco Central que o Bolsonaro colocou a autonomia para baixar esse juros porque está impactando a economia, a economia das famílias, a indústria e só beneficiando o rentista. Porque o juro ele é usado para atualizar a dívida do governo. Quem é o dono da dívida, quem comprou as letras é que ganha muito dinheiro. sem fazer nada. Então temos que baixar o juro. Então é isso que é ser protagonista do novo Brasil. Com o Lula. Escrevam lá. Baixem o juro criminoso. Porque o Brasil quer crescer, quer gerar emprego, quer tratar as pessoas, quer reinvestir na educação, na saúde, na moradia popular que é o que o presidente Lula está fazendo. Um grande abraço. Bom final de semana.